Música Deputado e a Parlamento Nacional Russo, Ministério de Justiça, a tua investigação pessoal saudí, não desconfia sim o suborno e não considera crime. O suborno é considerado crime e o atendimento público do Estado fornece para o povo e tem política de saúde gratuita, educação gratuita no Estado. O suborno é considerado agentes do Estado para a prestação de serviços para o público, para o povo, mas depois a cobrança que cometem o suborno, o crime, e tem que responsabilizar perante a lei, e depois a retura de dia, e tem que fazer justiça no nosso caso. Iasorinceluk, deputado bancada junto, Luís Roberto, argumenta, pessoal saudí não desconfia a cobrança ilegal, tem que processar a lei. Pessoal saudí não tem que cobrança ilegal, mas tem que morar, sociedade, mas não tem que ser contra, regra. Contra a lei da lei, como é que é o Ministério do Sáudio. Também não é uma coisa do Parlamento, e se a gente vai fazer o Ministério do Sáudio, agora que não tem que ficar a lei. E se a gente vai fazer o setor de justiça, então tem que ficar a lei. Também, então, vamos nos perguntar, que a lei da lei da lei, regra, constitucional, viola da lei da lei, como é que é o Ministério do Sáudio. Antes, o Diretor do Hospital Nacional Marcelino Correa saiu a carta de espaço que demitou o pessoal da saúde que desconfia a cobrança ilegal que processou o trabalho legal. Além do Ministério do Saúde, o candidato trabalhador foi o que o pessoal da saúde refere. A Comissão Anticorrupção, a identificação do pessoal da saúde que desconfia a cobrança ilegal do candidato trabalhador. Dulce da Costa, Zéme de Santos, Zémen.